Item de número 14, processo 48.500.0029.19.1998.29, que trata do resultado da audiência pública número 16 de 2013, instituída com vistas a colher novos subsídios e informações adicionais para fixação de critérios para a gestão orçamentária e a estrutura de governança do Operador Nacional do Sistema Elétrico ONS. Relator, diretor André Pepitone da Nóbrega. A resolução 307, de 1998, aprova o Estatuto do NS, considerando que parte do custeio será provida pela TUSH, Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão, mas sem definição de critério de distribuição do custo entre TUSH e contribuição associativa. E, a partir de então, a Assembleia Geral do NS sempre estabeleceu um montante de contribuição associativa, devendo o restante do recurso ser arrecadado via TUSH. Quando, da aprovação do orçamento ONS do ciclo de 2010-2011, essa diretoria determinou que a SFF, SRG, SRT e a antiga SRE, hoje SGT e Procuradoria Geral, sob a coordenação da SRG, propusessem aperfeiçoamento na Resolução 373, de 1999, com vistas à incorporação das melhores práticas de gestão orçamentária e governança regulatória. Nesse sentido, a Superintendência de Regulação do Serviço de Geração, de Transmissão, Fiscalização Econômica e Financeira, Estudos de Mercado, que atualmente é a SRM, assim foi sucedida pela Superintendente de Regulação Econômica e Estudos de Mercado. Então, esse grupo estudou o assunto e emitiu a nota técnica nº 32, conjunta, de 3 de maio de 2012, e também a nota técnica nº 12, de 1º de maio de 2013, e sugeriram modificações do Estatuto ONS. E então, em 5 de março de 2013, senhores diretores, nós começamos essa labuta. Na reunião de 5 de março de 2013, lá atrás, foi a ocasião da sétima reunião pública ordinária do colegiado, a diretoria instaurou a audiência nº 16, que transcorreu entre 7 de março e 8 de abril, para colher subsídios e informações para aprimorar a proposta de alteração do Estatuto do ONS, referente à gestão orçamentária e à governança, conforme a Resolução 373, de 1999. Inconformado com a decisão, o operador interpôs pedido de reconsideração contra a decisão. Por meio do despacho 918, de março de 2013, o diretor-geral Daniel decidiu por não conceder efeito suspensivo ao pedido de reconsideração. Em decisão unânime, na 17ª reunião pública ordinária, que foi realizada em 14 de maio de 2013, a diretoria colegiada deliberou o não conhecer do pedido de reconsideração, e a decisão foi materializada pelo despacho 1494, de 2013. Em 15 de julho de 2013, o processo foi redistribuído a essa relatoria, em razão do término do mandato do então diretor Julião. Nessa fase da audiência pública 16, de 2013, foram recebidas contribuições de sete agentes e associações setoriais, analisadas na nota técnica de 14 de dezembro de 2015, sobre o número 152. Em 15 de dezembro de 2015, na 47ª reunião pública ordinária, a diretoria instaurou a segunda fase da audiência pública 16, que transcorreu entre 17 de dezembro de 2015 e 3 de março de 2016, quando foram recebidas mais de 70 contribuições, analisadas também na nota técnica conjunta SRG, SRT, SRM, SFG, SFE e SFF, de número 124. Registra-se, senhores diretores, que em 17 de agosto de 2016, por iniciativa desta relatoria, reuniram-se a ANEL e os representantes da Controladoria Geral da União para apresentar os encaminhamentos relacionados à melhoria na governança do ONS, em sintonia com os apontamentos do relatório 201, 503 e 620 da Auditoria de Gestão de 2014. Também se reuniram, em 26 de outubro de 2016, a ANEL e os representantes do ONS, em que foram discutidos os principais aspectos da norma em elaboração. SRG, SRT e SRM e também a SFG, SFE e SFF, sob a coordenação da primeira, mediante a nota técnica 124, de 26 de outubro de 2016, analisaram as contribuições recebidas na segunda fase da audiência pública, propuseram alterações na minuta de resolução e submeteram ao exame deste colegiado proposta de abertura de uma nova fase, a terceira fase da audiência pública 16 de 2013. SRG apresentou análise de impacto regulatório da proposta de regulação, conforme impõe a norma 40, que foi aprovada pela resolução 540, de 12 de março de 2013. E na 41ª reunião pública ordinária de 2016, foi realizada em 1º de novembro, a diretoria, então, abriu nova fase da audiência pública 16, que transcorreu entre 4 de novembro e 5 de dezembro de 2016. E, por meio da nota técnica 84-2017, conjunta com esse universo de superintendências, as unidades organizacionais da ANEL examinaram as contribuições dessa terceira etapa de consulta aos agentes, à sociedade, e submeteram à diretoria, então, já uma proposta conclusiva de normativo, com vistas a aprimorar a governança do operador nacional do sistema. É o relatório. Procuradoria. A procuradoria já se manifestou anteriormente pela competência da ANEL para editar a resolução normativa, disciplinando critérios para gestão eficiente e eficaz do ONS. E a minuta foi submetida à prévia audiência pública, estando em condições de ser deliberada pela diretoria. Vai ter uma apresentação técnica? O Felipe, da Superintendência de Regulação da Geração, irá realizar. Boa tarde. Bom, como foi colocado, trata-se de uma resolução de longa discussão aqui dentro da agência. O RITO se iniciou em 2010, com a abertura da AP em 2013, então, houveram três fases, diversas contribuições em cada fase, reuniões internas, inúmeras reuniões internas, inclusive análises até, observando como algumas agências reguladoras adotam determinadas práticas a nível internacional. Essa norma, então, ela trata desde a parte orçamentária do ONS, cobre algumas questões de aplicação de sanções, instrui uma regulação por incentivo e traz também diretrizes gerais para a melhoria da governança do operador. Bom, aqui está, nós estamos trazendo algumas das diretrizes gerais, alencadas. No artigo 1º da proposta de norma, a gente tem 14 incisos e 5 parágrafos. Aqui foram colhidos alguns pontos para apresentação. Há uma novidade aqui com a implementação de um sistema de cobrança, em função da entrega de determinados documentos. Quer dizer, o ONS, ao emitir documentos oficiais, ele deve, a partir de, caso a norma seja aprovada, cobrar por tais documentos, mas isso deve ser feito após discussão interna do ONS, inclusive com seus associados, ele deve partir para estruturar esse sistema de cobrança com base em princípios de razoabilidade e causação. Aqui o norte é que o ONS, ele aloque recursos de maneira mais adequada àqueles que estão dando causa a esse custo e faça isso de maneira razoável, como, por exemplo, de modo a cobrir o pagamento de homem-hora gasto para a elaboração desses documentos. O ONS também não pode desvirtuar a sua atividade, fazer isso simplesmente por mera arrecadação orçamentária. Aqui se formaliza a necessidade de criação de uma auditoria interna e uma contratação de auditoria externa por parte do ONS. O estabelecimento de uma pesquisa de avaliação de satisfação bianual para os empregados e anual para os associados da ONS, com capacidade de ONS, então, absorver e tratar essas informações de modo a receber feedbacks para a melhoria dos processos. A necessidade de, agora, a ONS adotar quando der emissão de determinados documentos, inclusive aqueles de caráter opinativo, que eles sejam assinados pelos responsáveis por esses documentos. E aqui cita-se, por exemplo, o caso de notas técnicas que eram encaminhadas para a agência. A carta de encaminhamento devidamente assinada, mas sentia-se a ausência da assinatura do responsável, do técnico do ONS que elaborou a nota técnica. A adoção de instrumentos processuais aí e que o ONS passe, então, a fazer a instrução de processos com base em processos, por exemplo, administrativos para dar ordenamento, coesão e coerência, publicidade nas decisões que ele toma. Indo agora para a parte orçamentária, quer dizer, a gente estabelece aqui a necessidade do ONS encaminhar proposta orçamentária com notas explicativas 15 dias antes da Assembleia Geral para deliberação por parte da Assembleia Geral. E um ponto destacado aqui de que foi de intenso debate, inclusive envolvendo a IN e a CGU, foi a questão de acordos coletivos de trabalho. O que está se estabelecendo é que o Conselho de Administração, ele deve analisar e deliberar e aprovar os acordos coletivos de trabalho, mas, para tanto, ele deve instituir um comitê técnico formado pelos associados da ONS, e esse comitê deve encaminhar um parecer conclusivo, afirmando-se os custos, quer dizer, se os benefícios concedidos por meio desse acordo coletivo de trabalho são superiores aos praticados no âmbito do setor elétrico. Mais adiante na norma, se coloca que casos sejam superiores, isso não terá repasse tarifário, então, seria custeado pelos próprios associados da ONS. Bom, indo para o próximo tópico, saindo da questão de diretrizes gerais, e agora entrando numa discussão que foi a discussão originária que ensejou a abertura da audiência pública, aqui se esclarece que a ONS, então, tem quatro fontes de recursos, aquelas da contribuição associativa, que hoje está na ordem de 3%, aquelas provenientes da EUST, que recolhe por meio da cobrança da TUST, da tarifa de uso do sistema de transmissão, parcela ONS, dos sistemas de cobrança de documentos oficiais, como já foi colocado, e também de eventuais convênios com entidades sem fins lucrativos. A ideia original era se majorar a parcela da contribuição associativa, saindo dos 3%, para estimular o debate no âmbito dos associados da ONS e sua participação no âmbito da Assembleia Geral, quando da aprovação do orçamento. E depois de inúmeras discussões internas, foi colocado que existe uma necessidade de maior aprofundamento sobre esses aspectos. Isso tem inúmeros rebatimentos encontrados, e casos diversos que precisam ser tratados. E, por fim, foi colocado pela SGT, a Superintendência de Gestão Tarifária, da necessidade de tratar isso por meio de atualização do software nodal, de modo a segregar os custos por agentes, quando dá do cálculo lá da TUST, separando a parcela TUST e ONS, ou por meio de uma alteração metodológica, tratando a ONS com uma parcela selo, por exemplo. Então, o que se sugere aqui à diretoria, que se traz uma proposta por hora, para que seja aprovada, e sugere-se que a diretoria delibere para que se continue a discussão sobre a majoração desse percentual. A proposta é de que as contribuições associativas da ONS, lá no ciclo orçamentário inicial, 99 e 2000, seja atualizado pelo IPCA, até a proposta do orçamento de 2019, e daí, para frente, seja sempre atualizado pelo IPCA, até que haja uma mudança após o análise dessas questões relacionadas ao software nodal e à parcela selo da TUST e ONS. Sobre o rito orçamentário, aqui há também uma inovação, aqui a gente traz o conceito de revenue cap, receita teto, só que para a ONS seria o orçamento teto. A ANEL, então, aprovaria o orçamento teto da ONS no ciclo de três anos. A partir de 19, isso seria determinativo no primeiro ano, indicativo nos próximos dois anos, 19 e 20, determinativo em 18, e já em 19, a ANEL aprovaria, então, um orçamento trianual. Daí para frente, existiria revisões orçamentárias periódicas a cada três anos, reajustes orçamentários pelo IPCA, e possibilidade de revisões orçamentárias extraordinárias, desde que, cumulativamente, a ONS comprove que, de fato, houve ocorrência de um fato gerador, que esse fato gerador não foi provocado pela ONS, não é decorrente de uma gestão ineficiente e imprudente, e não poderia também ser previsto pela ONS, além disso, de que o desequilíbrio orçamentário atingiu níveis suficientes para análise do mérito, e de que há anexo de causalidade entre o fato gerador e o tal do desequilíbrio orçamentário. Bom, o ONS, então, deve encaminhar uma proposta orçamentária com diversos documentos, prevendo essa projeção dos gastos nesses próximos três anos, e um dos pontos, em especial, que é trazido à discussão aqui, é a necessidade do ONS apresentar um quadro com um quantitativo de pessoal, e a média e o maior valor dos salários e vantagens dos funcionários e diretores por cargo ou função. Sempre ressaltando que, caso a fiscalização entenda necessário aprofundar esses números e valores, seria, então, feito a devida diligência para um maior detalhamento das informações. E, por fim, o ONS, então, deve prestar contas publicando todos os demonstrativos contáveis e com nível de detalhamento necessário em área de livre acesso ao site do ONS para que as sociedades associadas à própria ANEL também façam a devida análise. Uma outra inovação que essa norma traz é a instituição de uma regulação por incentivo que, na figura da bonificação decorrente de uma meta de desempenho paga aos funcionários do ONS dentro de um programa conhecido como performance organizacional, PO. Essa bonificação, então, ela está limitada a dois salários pagos tantos aos funcionários e aos diretores do ONS até julho de cada ano. sendo que existe uma ressalva para os diretores isso se iniciar em 2019 e que os diretores teriam direito de receber a bonificação caso o ONS não esteja inadimplente em relação ao pagamento ou cumprimento de sanções e determinações estabelecidas pela diretoria da ANEL. Aqui se espera, então, criar uma série de pesos e contrapresos para melhorar a governança do operador e trazendo, então, a figura de regulação para o incentivo com metas e essas metas devem ser desenhadas para fomentar comportamentos adequados e coibir comportamentos inadequados. A proposta é que a partir de 2019, então, 50% das metas sejam definidas pela ANEL e isso seria feito por meio de uma resolução homologatória em que se aprofundaria a métrica, a formulação do indicador e seus limites superior e inferior de tolerância e assim como seus pesos dentro do âmbito do programa de PO e a parte das metas aprovadas pela ANEL que equivaleram a 50% dos pesos seriam aprovados pelo Conselho de Administração da ANEL aí na figura de seus representantes são 15 conselheiros nomeados pela Assembleia Geral. E também aqui para dar transparência todo o processo de prestação de contas desses indicadores devem ser publicados em área de livre acesso no site do ANS. Aqui é um exemplo uma lista que ao longo desse percurso foi sendo discutida com as áreas técnicas e inclusive trazendo então contribuições até da agência reguladora americana e agência reguladora da Nova Zelândia e Austrália em que houveram então estudos aprofundados nesse sentido. Aqui é uma lista onde na resolução homologatória que vai estabelecer as metas por parte da ANEL devem ser observados não é exaustivo mas já traz então aqui um grande aprimoramento sobre os indicadores então você tem aqui indicadores relacionados ao aperfeiçoamento na melhoria da previsão dos dados de entrada para o PMO como um indicador para verificar a certa atividade da previsão da ENA da carga você tem um indicador mais relacionado à melhoria do planejamento da operação e aqui exemplos de indicadores é aquele que observa o despacho perfeito quer dizer você roda o modelo sabendo já o que foi realizado e compara com o resultado daquela rodada em que serviu como diretriz para o PMO indicadores relacionados ao vertimento turbinável ao despacho por razão energética e razão elétrica indicadores relacionados à melhoria da operação em tempo real e além de indicadores que focam no enforcement e na compliance por parte do ONS tem um indicador aqui especial que está bastante relacionado com o processo de aprimoramento da resolução normativa da NEO 63 que trata de sanções aplicadas por parte da agência e é um indicador então para ferir então o número contadores relacionados à aplicação de sanções e determinações por parte da NEO é como eu falei isso aqui é uma lista não exaustiva mas que já serve já traz bastante aprofundamento acerca dessa questão e por fim o último item aqui que a norma trata é algo que de fato já também é uma discussão recorrente aqui dentro da agência é objeto até de questionamento judicial por parte do operador aqui a gente estabelece de maneira mais clara o rito para pagamento da multa estabelecendo que as multas devem ser divulgadas para os associados e pagas dentro do prazo estipulado pela resolução 63 ou pela norma que venha substituir o pagamento deve ser feito mediante contribuição associativa sem repasse tarifário mas caso não haja montante em caixa disponível proveniente da contribuição associativa o pagamento das multas devem ser feitos por meio dos recursos da EUST proveniente da TUST sendo que o INS tem 90 dias para recompor esse recurso e isso deve ser feito de maneira atualizada pelo IPCA e o recolhimento deve ser feito por meio de contribuição associativa extraordinária Obrigado Obrigado Felipe Bom vou apesar de ter o Felipe de maneira muito didática ter apresentado em grande medida o que vem a ser a nova resolução que trata da governança do INS mas eu vou me deter aqui a alguns pontos na fundamentação do voto então nós concluímos esse trabalho que começa desde 2013 com a realização da terceira etapa da audiência pública 16 como já foi colocado ocorreram 61 contribuições e dessas 61 contribuições de algumas instituições e tivemos 17 acatadas 8 parcialmente acatadas 36 não acatadas o que totaliza então esse número de 61 contribuições sobre as diretrizes gerais para a melhoria de governança a norma trata da definição de ações de gestão e controle para promover o uso prudente do recurso orçamentário do INS que foi a demanda original do aprimoramento essa preocupação com o uso prudente do recurso orçamentário e da doação de novas estruturas e práticas de administração e controle a fim de reduzir riscos e otimizar resultados e dentre os pontos elencados nos 14 incisos e nos 5 parágrafos frisa-se o seguinte que a estruturação do sistema de cobrança em função da entrega de documentos oficiais elaborados pelo INS seguindo os princípios de razoabilidade e causação ou seja que é uma novidade nós vamos estruturar um sistema de cobrança em função do trabalho do INS por exemplo um parecer de acesso agora vai ser cobrado vai ser avaliado o custo homem-hora para a elaboração desse parecer e isso será repassado ao demandante agora é claro que a gente vai estar acompanhando e que isso em nenhuma hipótese pode vir a ser uma barreira de entrada a criação da auditoria interna do INS da contratação de auditoria externa outro avanço importantíssimo o estabelecimento de pesquisa de avaliação de satisfação bianual entre os empregados do INS e anual com os agentes que interagem com o INS com os associados do INS a obrigatoriedade de assinatura dos documentos emitidos pelos responsáveis por sua elaboração inclusive aqueles de caráter opinativo assim a gente vai ter rastreabilidade da instrução processual e saber o endereçamento de estabelecer responsabilidades por quem firmou aquele documento a adoção de instrução processual de modo a promover ordenamento coesão coerência e publicidade de relação aos documentos recebidos o envio de propostas orçamentárias juntamente com notas explicativas para os associados em até 15 dias antes da realização da assembleia e análise a deliberação e aprovação por parte do conselho de administração das propostas de acordo coletivo de trabalho tal conselho deverá nomear representantes das categorias de associados para emitir parecer conclusivo quanto a concessão e benefícios não usualmente praticados sobre a fonte de recursos os recursos necessários para o orçamento do INS serão recadados mediante contribuição de membros associados em cargo de uso sistema de transmissão obtido a partir da tarifa de uso sistema de transmissão e receitas provenientes do sistema de cobrança por emissão de documentos oficiais e convênios com entidades sem fim lucrativos esses dois últimos itens são novidades que estão sendo introduzidos agora a proposta anterior sempre advogaram que a majoração da parcela de contribuição associativa entre as fontes de recursos do operador proporcionaria mais participação dos associados haja vista que assim se fomentaria discussões orçamentárias mais profundas e de longo prazo com reflexo na diminuição dos custos do operador a despeito de ser objetivo desejável modificar o percentual arcado pelos associados e pelas tarifas mostrou-se desafio que requer mais tempo se a gente não consegue avançar nessa linha agora que era o que inicialmente se concebia então requer mais tempo recurso e aprofundamento em especial pelas seguintes razões foi colocada pela SGT a necessidade de atualizar o software nodal utilizando o utilizado no cálculo tatuste de modo a segregar os cursos a serem suportados e foi discutida alternativamente a possibilidade de adotar alteração metodológica para contemplar diferentes formas de aplicação do componente de custos associados ao ONS como por exemplo a adoção de parcela selo na turcha qual capturaria os custos relativos ao ONS e não sofreria influência no sinal locacional e diante disso propõe-se então que o montante de recursos provenientes das contribuições associativas considerado para o ciclo orçamentário de 99-2000 seja atualizado pelo IPCA para inclusão na proposta orçamentária de 2019 que a partir de 2019 é determinativo em 2018 vai ser apenas indicativo a gente vai fazer apenas um acompanhamento valendo a partir de 2019 então a partir do exercício de 2019 o montante recurso adivinho das contribuições associativas deverá ser anualmente atualizado ademais os recursos oriundos das contribuições associativas devem ser anualmente revertidos a modicidade tarifária quando o cálculo do encargo da turcha e também foi sugerido pelas superintendências que a diretoria deliberasse com base nessa proposta e caso entendesse como necessário majorar a participação da contribuição associativa entre as fontes de recurso do INS instaurasse processo para estudar a maneira mais aprofundada a utilização do software Nordal com recurso compatível com a segregação do custo do agente e a alteração da metodologia de cálculo da turcha relativa ao custo do INS sobre o reajuste de revisão orçamentária a minuta de resolução adota o modelo do orçamento revenue cap receita teto para o INS uma vez que a partir do exercício 19 orçamento do INS serão sempre fixados por 3 anos até a entrada em vigor do processo de revisão orçamentária em ciclos de 3 anos contudo o INS deverá encaminhar para aprovação pela ANEL o orçamento determinativo para 2018 e os indicativos 19 e 20 nesse processo de revisão orçamentária periódica deverá ser avaliada pela ANEL a projeção do custo dos investimentos vedado repasse tarifário de valores ineficientes e imprudentes de benefícios de salários superiores ao praticados no setor elétrico bem como de multas aplicadas ao INS isso não pode ser repassado a tarifa e a proposta orçamentária deverá conter obrigatoriamente a cópia das atas de reuniões da Assembleia Geral e do Conselho de Administração do INS ocorridas em ciclo orçamentário interior os estudos detalhados que justifiquem os gastos projetados incluindo a projeção de receita proveniente do sistema de cobrança de que trata o inciso sexto do parágrafo primeiro do artigo primeiro e o quantitativo de pessoal a média e o maior valor dos salários e das vantagens pecuniárias a serem pagos aos funcionários e aos diretores do INS discriminados por cargo ou função e dentro do ciclo de revisão orçamentária periódica ocorrerão reajustes orçamentários anuais com vistas a atualizar monetariamente pelo IPCA a economia de recursos entre um ciclo e outro será revertida a modicidade tarifária e ademais poderão ocorrer revisões orçamentárias extraordinárias isso vai ser possível ao longo do ciclo orçamentário que é de três anos desde que cumulativamente é que é importante cumulativamente haja comprovação de que ocorreu o fato gerador de que o fato gerador não foi provocado pelo INS não decorreu de gestão ineficiente imprudente não podia ser previsto por parte do INS de que o desequilíbrio orçamentário atingiu nível suficiente para análise de mérito e de que houve nexo de causalidade entre o fato gerador e o desequilíbrio orçamentário do INS e quanto a prestação de contas o INS deverá publicar em área de livre acesso no seu sítio eletrônico da internet eu acho que é outro grande avanço em prol da transparência e do acompanhamento desses recursos até 30 de abril de cada ano documentos com detalhamento adequado contendo a demonstração financeira os demonstrativos de execução das despesas com balanço orçamentário por grupo de natureza e com informações sobre as despesas previstas e realizadas e os pareceres do conselho fiscal isso aqui eu reputo um grande avanço em prol da transparência no orçamentário daquela instituição nós temos também que uma das inovações propostas na nova norma é a institucionalização como instrumento de regulação por incentivos da bonificação relativa ao cumprimento a meta de desempenho a ser aplicada no programa de performance organizacional do INS tal pagamento deve ser limitado até dois salários no máximo por ano pago aos funcionários e aos diretores do INS até julho de cada ano com pagamento da bonificação dos diretores do INS iniciando a partir do exercício de 2019 não será pago bonificação dos diretores do INS entretanto caso o operador esteja inadimplente em relação ao pagamento ou ao cumprimento de sanções ou determinações estabelecidas pela diretoria da ANEL e a partir do exercício de 2019 50% do pagamento da bonificação da PO deve corresponder ao cumprimento das metas definidas pela ANEL e 50% serão em razão de cumprimento de metas anualmente definidas pelo próprio INS ademais todas as metas devem notadamente incentivar o comportamento adequado por parte do INS apresentar relevância ser objetivamente mensurada por meio de indicador e ser reportáveis a sociedades e passíveis de verificação e auditadas por terceiro as metas definidas pela ANEL serão aprovadas por resolução homologatória e nesse processo serão definidas as métricas e indicadores bem como os limites de tolerância e pesos já as metas definidas pelo próprio INS devem ser aprovadas anualmente pelo conselho de administração daquela instituição o INS deverá apurar as metas e publicar em área de livre acesso do seu sítio eletrônico na internet até 31 de janeiro do ano subsequente a realização das metas e a demonstração do cumprimento dessas e sobre o rito de pagamento de multa quanto a aplicação da multa na terceira fase da audiência pública 16 foi colocado para discussão uma lista ampla não exaustiva de alternativas para pagamento das multas e houve todo tipo de manifestação os agentes as manifestações dos agentes não apresentaram novas alternativas no pagamento da multa mas opinaram no sentido de apoiar uma outra ação e a responsabilidade subsidiária divisa responsabilizar os associados para que esses tenham mais interesse em participar das discussões do conselho e da assembleia geral do operador auxiliando-os a identificar falhas processuais e pontos de aperfeiçoamento e após diversas discussões acerca do tema foi estabelecido então que as multas deveriam ser divulgadas aos associados e paga dentro do prazo estipulado da resolução 63 de 2004 ou por norma que a substituísse mediante contribuição associativa vedado o repasse tarifário e caso o montante em caixa proveniente das contribuições associativas não seja suficiente para o pagamento de multas o INS deve utilizar o recurso proveniente de encargo de uso de sistema e transmissão tais recursos devem ser recompostos em até 90 dias atualizados pelo IPCA por meio de recolhimento de contribuição associativa extraordinária bom senhores diretores a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48500 0029 19 1998 dígito 29 voto por emitir resolução normativa minuta anexa que estabelece critérios para o operador nacional de sistema desempenhar as atividades de gestão orçamentária e da outras providências e por abrir processo para que a SGT analise o aumento da participação da contribuição associativa dentre as fontes recursos o INS estude alternativa para atualização do software nodal ou aprimoramento da metodologia de cálculo da TURCH relativa ao custo do ONS acho que isso aqui é um grande avanço que a gente estava com a intenção de implementar e vem uma discussão de longa data desde 2013 envolvendo uma equipe ampla e diante disso senhores diretores eu gostaria de registrar a dedicação mostrar minha satisfação e registrar o empenho de todos os servidores que tornaram possível a conclusão desse processo vocês podem ver um processo complexo que vem sendo discutido desde 2013 e nesse universo de servidores que se dedicaram eu gostaria de fazer um registro especial a dedicação ao empenho e a capacidade técnica e a liderança também com que conduziu essas ações ao servidor que fez a apresentação técnica que é o Felipe Calabria da SRG que conduziu muito bem esse processo de governança do NS e até pela sua atuada destacada atuação no processo se não vier a objeção dos diretores gostaria de determinar a SRH a inclusão dimensão honrosa nos assentos funcionais do servidor pela brilhante condução desse processo é o voto em discussão eu queria fazer algumas observações que eu considero importantes primeiro o grande avanço que nós conseguimos no processo de governança do do NS o NS é uma instituição muito importante para a operação do sistema interligado nacional portanto tem que ter a competência necessária tem que ter um quadro funcional competitivo com o mercado e aí essa é a grande preocupação do NS até porque nós conhecemos quando uma organização ela tem o seu orçamento frustrado quais são os resultados que depreendem do desempenho dessa organização do ponto de vista de governança eu não tenho dúvida nenhuma que isso já vinha sendo praticado pelo NS o NS tem uma excelência na sua governança porém o que precisava na nossa avaliação isso conseguiu com esse avanço que foi dado é no sentido de deixar muito claro como é que o processo funciona e também o processo transparente ser colocado para a sociedade a ANEL em muitas oportunidades ela foi questionada pelo CGU quando a gente tinha que aprovar o orçamento do NS evidentemente que a gente aprovava o orçamento do NS mas não adentrava nas questões fundamentais não só com relação ao orçamento mas os itens que levariam aquele orçamento isso deixava a própria ANEL que tinha a responsabilidade de aprovar o orçamento do NS numa situação desconfortável porque era preciso que realmente ao aprovar fosse responsável por aqueles números que ali estavam colocados como o diretor André colocou isso é um processo antigo onde exigia que realmente houvesse uma dedicação muito grande e aí eu acho que as superintendências envolvidas notadamente a SRG tem um papel de destaque nesse processo o Felipe que foi uma uma aquisição importante para a SRG e nesse momento ele se dedicou decisivamente a essa a condução de todo esse processo e aí nós temos o resultado de um trabalho excelente do ponto de vista de governança quer dizer a governança hoje está clara está explícita a gente tem indicadores que nós podemos monitorar não só do ponto de vista do orçamento mas também do desempenho da própria organização um avanço que eu também considero importante é uma participação mais efetiva na decisão do conselho de administração quer dizer o conselho de administração que antes tinha um determinado foco muito mais para as questões operacionais hoje passa a ter um foco nas questões de governança e agora principalmente nas questões orçamentárias eu acho que isso aí é um avanço muito grande há uma preocupação nossa no sentido de que se tem recurso da tarifa consequentemente isso é um recurso público e sendo um recurso público o envolvimento da ANEL passa a ser mais decisivo entendo que houve um avanço no sentido de fazer com que haja uma participação cada vez maior dos agentes eu acho que essa seria a condição ideal quer dizer se a tarifa não estivesse colocando os recursos necessários para o desenvolvimento do INS eu acho que a gente tem um espaço ainda existe espaço para chegar lá quer dizer a condição ideal era a condição onde recurso público zero e a participação de todos os agentes como nós temos se eu puder usar como referência a CCE que é uma coisa algo parecido mas entendo que apesar de todo o avanço ainda resta um desafio e o desafio que eu considero como importante é se chegar a uma condição onde seja efetivamente equacionada a questão de fonte de recurso então a questão da governança na nossa avaliação pelo avanço que nós fizemos está equacionada a questão da performance foi muito bem discutida porque nós estamos colocando diferentemente do passado indicadores objetivos e aí um dos itens que eu observei quando o Felipe apresentou é aquela questão da republicação do PLD que é um assunto que nós estamos discutindo nesse presente momento e perceba que se houver um erro por parte do operador na posição que nós temos hoje a consequência cai por agentes na verdade que se o erro foi do operador as consequências devem cair por quem teve a responsabilidade pelo erro e aí na performance está lá se houver um erro pelo operador na definição de um determinado PLD que seja a necessidade de uma republicação ou não significa dizer que isso vai afetar diretamente na variável dos diretores pelo que eu percebi aqui dos diretores portanto parece que também aí sim nós estamos dando o remédio adequado para a doença adequada e não fazer uma republicação no PLD eu entendi como sendo um avanço muito grande portanto eu concluiria dizendo o seguinte avançamos muito avançamos muito acho que agora fizemos o melhor que nós podemos fazer com as condições que foram colocadas no prazo que foi colocado portanto eu acho que e também quero enaltecer aqui a sua dedicação e o seu voto nesse processo porque eu acho que agora sim nós estamos com um instrumento adequado para fazer um trabalho adequado no órgão que eu considero que eu reputo importante para o setor eletro brasileiro que é o operador do sistema em votação eu voto com o relator eu também voto com o relator proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu emitir resolução normativa que estabelece critérios para o operador nacional do sistema ONS desempenhar as atividades de gestão orçamentária e da outras providências a diretoria também decidiu por abrir processo para que a SGT analise o aumento da participação da contribuição associativa dentre as fontes de recurso ONS e estude alternativa para a atualização do software Nordau ou aprimoramento na metodologia de cálculo da TURCH relativa ao curso do ONS se não for Nordau que apresente outra metodologia e voto também por determinar a SRH a inclusão e dimensão honrosa nos assentamentos funcionais do servidor Felipe Calabri